Música E aí gente, mais um vídeo aqui Hoje eu vou descascar a laranja Mas vamos cortar, vamos ver se ela sabe cortar a laranja Ah claro, fica peidando assim também não né Ai, ai, ai Nossa mãe Música mais ridícula Esse casca é a laranja que? Os casca é o que? Só tô vendo a laranja Que? Só vendo você cair Não, eu vou cortar a laranja Cai ou se cair? Não sei, uma pegadinha Eu não quero que corte errado, vamos cortar errado Vou ficar aqui na boca que eu não tenho que pegar na sala Eu não tenho que pegar na sala Mas eu tô falando que eu tenho que cortar assim ó É, é que eu tenho que cortar assim ó Vai que ela tá falando 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 Descascar né? Descasca com qualquer jeito Vem aqui jo, vem aqui do lado aqui Senta aqui caramba Senta aqui caramba Você vê aqui que eu tô descascando a laranja aqui Descascando a laranja aqui Como é que você joga? Ah, galinha pitadinha Ah, galinha pitadinha Ah, galinha pitadinha Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Dez Dez C sangat Dez 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 Quero Se buscar Descascado udi Bota Dez Não faz o rino, faz o rino. Fica quieto aí. Ops. Fica a cara. Fica aí Joel. Joel. Mas é quieto, cortei errado, sem querer. Mas tá descascando aí, não sei. Você não viu? Viu Joel? Ah, sabe que eu tô descascando não? Não sabe. Tá cortando. Acho que eu tenho que virar essa varanda aqui, porque tá difícil pra descascar agora. Descascar assim agora. Não deu que sair Joel. Vai. Ô Clara, já tô terminando, Clara. Vem cá. Vem Clá, já tô terminando, esquece a varanda já. Falta um pouquinho só. Tá. Bate em Joel não, bate em Joel não, bate em Joel não. Porque papai não gosta não. Fazer assim com a varanda. Papai não gosta de bajó não. E nem que bate você também. Joel já é velho, Joel tem que se virar. Ah não Joel, eu chamo você de velho. É, já é velho também. Tem que se virar. Você... Olha que a varanda é descascada. Olha que a varanda é descascada. É? Faz um corte pra mim. Então Joel, você quer descascar sua varanda? Toma. Descascar? Você que vai cortar sua varanda? Toma, tá aqui. E tá aqui a faca. Tô falando. Matheus, vamos ensinar. Deixa eu cortar. Sabe, corta Matheus não. Tô cortando tudo bem. Hahaha. Eu achei que ia cortar. Hahaha. Hahahaha. Cortou errado. Errado que foi. Sete. Não, cortou. Cortou errado e como é que é? Sete, cara. Não. Não, só. Tem que cortar um pouco mais pra baixo. Hahaha. A moça aqui é como eu vi com a varanda. O Joel cortou errado. Eu corto tudo errado. Matheus, corta uma finurinha aqui e entrei uma cajota. Hahaha. Hahaha. Ai, ai. Sabia você ia cair dessa? Eu não sabia você ia cair dessa. Eu corto demais a tampa. João, eu sabia você ia cair dessa. Eu corto agora tudo errado. Hahaha. Mas papai vai acelar. Mas papai. Como é que ficou a varanda? Como é que ficou a varanda? Ai, eu sei que você tá cortando a varanda. Hahaha. Hahaha. Olha como é que você ia cortar a varanda. Quem cortou a varanda? Joel. Joel. Meu amor, né? Deixa eu ver. Oi. Hahaha. Deixa eu ver. Hahaha. João cortou tudo errado. Ô Joel, você não sai cortar a varanda não? Hahaha. Hã? Não. Hahaha. 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 Eu fiz isso do jeito que papai ensinou, mãe. Entende? Do jeito que papai ensinou, eu cortava. Do jeito que papai ensinou, eu descascava. Descascava. Já caiu. Hahaha. Não é no meio assim. De pé não. É de lado. Eu cortei de lado. Não. Ele tava assim ó. Tava assim ó. E ele cortou assim. Ela cortou tudo errado. Deixou o olho lá. Hahaha. Sabia que ele ia cair. Então é isso gente. Falou. Valeu e tchau. Fui. E aí pessoal. Só um aviso aqui. É. É. Eu fiz a pegadinha da laranja né. Tipo. Descasquei. Ele descascava assim. Minha irmã sacava porque eu descasquei ela. Assim ó. Ó. De lado. E aí. Tipo ele meio que cortou errado. Aí foi. Cortou errado. E. Só mais um aviso. É. Invadir o meu. A minha conta do meu e-mail. Não sei como. Descobrir a senha dela. Aí mudaram o nome do canal. Pai. Eu fui. Desconectei quem tava. Quem tava. Conectado né. Que tava me atrapalhando e pá. Aí. Motificado o nome do canal. Não teve como eu voltar o nome. Mas. Eu acho que até semana que vem. Eu vou voltar o nome normal. Tá. O nome continua sendo. Gameplay 17. Vai mudar o nome do canal. Não sei pra qual lá. Depois eu vou ver lá. E. Talvez hoje mais a tarde. Vai ser um. Um vídeo novo de Minecraft. Que eu vou. Tentar fazer com. Eu vou gravar. Vai gravar eu e minha irmã. Ou então meu irmão. Se meu irmão for também né. Ou então se não for ninguém. Eu vou fazer. Mas então. Se vocês gostaram do vídeo. É. Não se esquece de se inscrever no meu canal. É. Eu vou ter. Eu tenho um grupo do WhatsApp. Vai ter um link. O link vai tá na descrição do vídeo. Aí embaixo aí. E. Não deixe de deixar seu like. Seu joinha. E se inscrever no canal. Então é isso. Falou. Valeu. E tchau. Fui.